Olá, turminha do quinto ano! Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem. Espero também que estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a nossa matéria será de História. Vem comigo! Sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática. Só lembrando que na semana passada a professora explicou sobre o volume de capacidade. Falamos das medidas de volume. Falamos também sobre o metro cúbico, os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Falamos das transformações de unidades e também o volume do cubo e do paralelepípedo. Lembraram? Ah, eu tenho certeza que sim! Agora, a professora vai falar das medidas de capacidade. Coloquem a data na página 196 e 197. Coloquem a data nessas duas páginas. Então, vamos para o nosso assunto. Medidas de capacidade. Água, leite, café, refrigerante e outros líquidos são vendidos e consumidos em diferentes recipientes. A quantidade de líquido que cabem no recipiente é chamada capacidade. A unidade padrão para medir a capacidade é o litro. O símbolo é o L. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho uma garrafa com água. Ela tem 6 litros. Tem um achocolatado com 250 mililitro. Tem uma garrafa com refrigerante que tem 1 litro e meio. Tenho uma garrafinha com azeite. 33 centilitros. E temos também 1 litro de leite. Observem na imagem do livro de vocês que também tem alguns exemplos de medidas de capacidade. Continuando com a nossa leitura. Para medir grandes quantidades de líquidos, usamos unidades de medidas maiores que o litro. Os múltiplos do litro. Vamos ver quais são os múltiplos do litro. Um decalitro. Decalitro. Um decalitro é igual a 10 litros. Equitolitro. Um equitolitro é igual a 100 litros. Quilolitro. Quilolitro. Um quilolitro é igual a mil litros. Agora, vamos ver os símbolos. O símbolo. O símbolo do decalitro é d-a-l. O símbolo do equitolitro é h-l. O símbolo do quilolitro é k-l. Vamos continuar. Decalitro. Dez vezes maior que o litro. Equitolitro. Cem vezes maior que o litro. Quilolitro. Mil vezes maior que o litro. Ou seja, esses são os submúltiplos do litro, que são maiores que o litro. Certo? Para medir pequenas quantidades de líquidos ou gases, usamos unidades de medidas menores que o litro. Os submúltiplos do litro. Vamos ver quais são os submúltiplos do litro. Decilitro. Decilitro. Um decilitro é igual a um décimo de um litro. Centilitro. Um centilitro é igual a um centésimo de um litro. Mililitro. 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 Um mililitro é igual a um milésimo de um litro. Agora, vamos ver os símbolos. O símbolo do decilitro. O símbolo do decilitro. D, L. O símbolo do centilitro. C, L. O símbolo do mililitro. 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 Ou seja, esses são os submúltiplos do litro, que são menores que o litro, certo? Observem a tabela que indica a unidade padrão. Como nós já sabemos, a unidade padrão para a capacidade é o litro. Aí temos múltiplos e submúltiplos. Vamos fazer novamente a leitura. Decalitro, dez litros. Ectolitro, cem litros. Quilolitro, mil litros. Esses são os múltiplos do litro. Agora, vamos ver os submúltiplos do litro. Decilitro, um décimo de um litro. Centilitro, um centésimo de um litro. E mililitro, um milésimo de um litro. Cada unidade de medida de capacidade é dez vezes maior que a unidade imediatamente inferior. As unidades variam de dez em dez. Continuando com a nossa leitura. Leitura e representação. Observe no quadro abaixo a representação e a leitura de algumas medidas. Então, crianças, observem com bastante atenção a representação. A professora vai fazer a leitura. Dois decalitros e trinta e cinco decilitros. Seis hectolitros e quarenta e sete litros. Cinco litros e vinte e seis centilitros. Quatro mililitros. Lê-se primeiro a parte inteira com a unidade indicada. E a seguir, a parte decimal, acompanhada da denominação da última ordem indicada. Certo, meus amores? Agora, nós vamos para as transformações de unidades. Transformações de unidades. Para transformar medidas de capacidade de uma unidade para outra, observe os exemplos. Esse exemplo, crianças, está no livro de vocês, página 197. Observem com bastante atenção essa tabela. A professora vai fazer a leitura do esquema prático. Vamos começar com quilolitro vezes hectolitro, vezes decalitro, vezes litro, vezes decilitro, vezes decilitro, vezes centilitro, vezes mililitro. Então, aqui eu estou usando a multiplicação. Eu estou multiplicando por dez vezes. Já na divisão, eu começo com mililitro, dividido para centilitro, dividido para decilitro, dividido para litro, dividido para quilolitro, dividido para quilolitro, vocês podem perceber que eu estou usando a divisão. Ou seja, eu estou dividindo por dez, certo? Agora, crianças, assistem o vídeo. Após o vídeo, resolvam as atividades. Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês e depois vão responder, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula de matemática. Nós vamos continuar com esse assunto. Até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.